Oi gente, tudo certinho por aí? O vídeo de hoje é uma customização super simples, mas que muita gente me pede de como dar um up naquele jaleco ou blazerzinho branco. Então eu trouxe esses dois apliques aqui que eu adoro, em cor bem forte, que contrasta bastante com o nosso branco, e vou aplicar assim no ombro. É muito fácil, porém dá um belo de um tchan. Olha só como vai ficar bem bacana e super estiloso. Vou pegar a agulha e linha, vou trabalhar com fio duplo, dou um nozinho na ponta e começo prendendo ali no nosso aplique. Passo por ali, com o nosso nozinho, aí passo a agulha por dentro e já travei. Depois que eu travei, eu já começo a prender direto ali no nosso ombro. Vou começar prendendo no corpo, mas depois é claro que eu tirei pra facilitar, né? Isso aqui é só pra demonstrar pra vocês. No caso de jaleco, não é permitido fazer grandes customizações, que mudem muito, né? Afinal, o jaleco não é uma roupa, é um instrumento de trabalho por proteção e tudo mais. Então, até aqui, até essa customização, eu sei que ainda é permitido, né? Dar um tchan, dar um estilo a mais pra sua peça, mas eu sei que não podem grandes customizações. Então, por isso que esse vídeo é super rápido, só pra dar uma ideia mesmo. Mas se o seu caso for que nem o meu, que é que nem um blazer... Tcharam! Ficou super pronto. Mas se o seu caso for que nem o meu, que é um blazer de passeio e tudo mais, você pode colocar até um novo acessório, que é um cinto, um brilho, um bordado. Aqui eu vou usar com esse cinto, que eu fiz até nesse canal também, num outro vídeo. Um cintinho que eu fiz com as argolas. E aqui, em vez de passar por dentro das argolas, eu vou usar com um nó, pra deixar bem mais despojado, desse jeitinho assim, ó. Então, aqui, ele usando como blazerzinho branco, eu vou usar com esse cintinho. Mas se for o seu jaleco, eu sei que não é permitido. Mas, só aqueles apliques no ombro já dá um belo de um efeito, um belo de um tchan. E olha só como é que ficou estiloso, eu super curti. E aí você pode variar no seu gosto. Super satisfeita com o resultado e eu espero que vocês tenham gostado também. Tchau. Tchau. Tchau.